A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba inaugurou o auditório e a primeira fase de sua nova sede da instituição. A cidade da advocacia, como é chamada, está sendo construída no Altiplano Cabo Branco, aqui na capital. Uma noite de festa no bairro do Altiplano com a inauguração da primeira etapa da nova sede da OAB Paraíba. Em menos de um ano de obras, mais de 70% da estrutura foi inaugurada. Uma nova sede que possa estar à altura da advocacia do nosso estado. Nós estamos inaugurando um auditório para 450 lugares, sala de sessões e algumas partes de esfera administrativa para que já possa funcionar e realizar eventos. Foi através da capacidade de gestão do presidente Arson Targinho que o Conselho Federal consorciou-se com a Seccional para que nós pudéssemos entregar essa primeira fase desse grandioso projeto que representa algo em torno de 70% a 75% da integralidade das obras. Nós pensamos nessa sede para os próximos 20 anos. Eu acho que aqui é a casa do advogado para as próximas décadas. A casa onde o advogado vai ser bem acolhido e recebido à sua altura. Mas não só para o advogado. Eu acho que é a casa da cidadania, a casa dos direitos humanos, a casa das minorias, a casa da mulher advogada principalmente. Uma sede compatível com o crescimento que a OAB viveu nos últimos anos. Hoje o número de advogados cresceu muito. Então precisa de uma sede mais próxima dos lugares onde está a advocacia, mas sobretudo representativa do crescimento da importância da entidade. Lucas Macieira para o Correio Debate. Obrigado. Obrigado.